Estava longe dos caminhos do Senhor Perdida andava, sem saber o que fazer Queria Deus, mas não deixava o mundo Sem rumo estava, sem saída a encontrar Mas um dia brilhou a luz no meu caminho E a Jesus saí a procurar Quando achei, olha só o que Ele disse Meu filho volte, pois eu vou te ajudar Parecia mais um sonho de realidade O meu Deus chegou e fez o sol brilhar Aquilo que era morto Ele fez viver E em minha vida fez acontecer Ele me deu socorro a hora que eu pedi Alegre eu estou, pois Ele me ouviu Me capacitou, também me ungiu Que em minha vida Ele está Eita Deus! Ele está comigo, com você, com a pastora Jó Sanete Bom dia meus irmãos, a paz do Senhor Pai do Senhor, pastora Pai do Senhor, pastor Pai do Senhor, povo lindo Família Pão da Vida Obrigada Jesus Obrigada por mais um dia Obrigada pela minha família Por você que está aí do outro lado Aleluia Jesus Obrigado Levando a palavra de Deus Os que vão ouvir, os que vão assistir posteriormente Que Deus abençoe grandemente Diga Bom dia, bom dia Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Essa levita que está cantando aí É a Sinara Fernandes Que mora em Natal Daqui uns dias vamos trazer ela Para cantar aqui na Pão da Vida Nós queremos muito bem a Sinara Viu Sinara? Se você está nos acompanhando aí Nós temos um carinho muito especial por você Pela sua família Se Deus quiser Vamos conversar Para você vir aqui Louvar na sede Aqui que os irmãos têm muita vontade de lhe conhecer Tá bom? Vamos trazer a mensagem de hoje Nas lutas da vida Tenho a certeza Deus está comigo É o título da mensagem de hoje Que Deus vai falar ao seu coração E olha Não há dúvida nenhuma de que Deus está conosco Que Ele está no controle das nossas vidas Eu sei que você sabe disso E a palavra hoje vai falar ao seu coração Desta maneira muito especial Deus está comigo Deus está no controle da minha vida Quando você enfrentar as lutas da vida Diga assim Deus, eu sei que o Senhor está comigo Deus, eu sei que o Senhor está Que o Senhor abrirá os mares Que se puserem diante de mim Eu sei, Deus, que o Senhor está comigo Senhor, para me encher de fé De esperança Porque isso é verdade Deus está com você Meu amado irmão Minha amada irmã Não importa as circunstâncias Não importa o que você esteja passando Ele está não somente com você Mas no controle absoluto De todas as coisas Aleluia Glórias a esse Deus grande Nada nos transmite mais segurança Do que saber que Deus está conosco Quando temos essa noção Tudo fica mais fácil Aleluia Porque sabemos que não estamos sóis Deus está sempre de braços abertos Para nos receber Para nos dar força Frequentemente somos nós Que nos afastamos de Deus Viramos as costas Nos dedicamos mais ao WhatsApp Ao Facebook Ao TikTok Ao próprio YouTube Deixamos Deus um pouco de lado Mas Deus está ali Ele está sempre conosco Ele nunca vai nos desamparar Ele está ali nas nossas aflições Nas nossas lutas E às vezes Essas lutas são permitidas Exatamente para a gente saber Que Deus está conosco Muitas vezes Nós precisamos ouvir de Deus algo Para que a gente tenha certeza De que Ele vai estar No controle das nossas vidas Nós estamos vivendo Num mundo muito moderno Onde na política Na vida social As pessoas brigam muito Meus irmãos Para ter as coisas É uma luta terrível É um passando por cima do outro É um tentando destruir o outro São pessoas querendo De uma forma ou de outra Lograr êxito Em tudo na vida Mas será que é isso mesmo Que Deus quer? Será que é isso Que Deus espera de nós Essa vontade desenfreada De conseguir as coisas Assim de qualquer jeito Passando por cima de todos? Não Não é isso não Não foi para isso Que Deus nos chamou Não foi para isso Que Deus Nos tirou do pecado Deus nos tirou do pecado Para nos fazer filhos Filhos amados dele Foi para nós Foi para isso que Ele nos tirou do pecado Foi para isso que Ele nos tirou do pecado Para sermos Não amantes do dinheiro Mas amantes do nosso Deus poderoso Aleluia Aleluia Jesus Veja o que diz a palavra de Deus Em Hebreus 13, 5 Conserva-se livres do amor Ao dinheiro E contente-se com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Aleluia Está vendo amados Isso aqui Traz bem para nós Assim dizendo que Deus Ele vai nos dar o melhor Para nós Deus vai nos dar Algo tremendo Que o dinheiro Não pode dar O que que é? A amizade dele Porque nada pode Nos separar de Deus Nada pode nos distanciar De Deus E Deus afirma Na sua palavra Que Ele vai estar Sempre conosco Que não há demônio Que nos afaste dele Que não há amizades Nenhuma que nos afaste dele Veja agora Romanos 8, 38 e 39 Pois estou convencido Que nem morte Nem vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz de nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Aleluia Jesus Obrigado Senhor Por esta palavra Tremenda Você sabe onde é que Deus está? Ele está aí na porta Do seu coração Ele está aí na porta Do seu coração Olha o que é que Ele diz Em Apocalipse 3, 20 Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Entrarei E cearei com Ele E Ele comigo Glória Aleluia Ele está à porta Do nosso coração Dizendo Eu quero falar com você Eu preciso falar O seu coração Porque o mundo moderno Tem nos tirado Da presença do Senhor O mundo moderno Tem nos tirado A graça Que Deus nos oferece Você sabia que muitas pessoas Pastora Hoje em dia Estão fixando os olhos No dinheiro Algumas pessoas Que não terão oportunidade De desfrutar desse dinheiro Aleluia Pessoas que Que não vão desfrutar Deus falou em Timóteo Dizendo O amor ao dinheiro É a raiz de todo mal É verdade As pessoas trabalham demais Olham demais Para o que Querem ganhar É uma ansiedade muito grande É uma busca muito grande É desejando o melhor carro É desejando o melhor celular É desejando tudo isso E a salvação Ninguém quer desejar Não E a salvação Que é o que Há de melhor Em nossas vidas Termos um lugar Garantido nos céus Ao lado de Deus E Deus fica triste Porque Deus está preparando A cidade A Nova Jerusalém Cujas ruas São de ouro Cujos muros São de jaspes Jesus será O sol da justiça Dessa cidade Ele será O que há de mais importante Nessa cidade Mas as pessoas Não estão se atentando Para isso O mundo moderno A busca desenfreada Para ganhar dinheiro Para viver Em prol disso Irmãos Não tem nada contra você Ganhar dinheiro Para dar conforto A sua família Mas o que é que adianta Que só quem pode resolver É Jesus Só ele tem um poder Para tirá-lo Dessa situação Talvez agora Seja a hora De você dizer Deus Eu preciso Eu preciso Da tua providência Eu preciso Derramar Do teu espírito Sobre a minha vida Me ajuda Deus A educar Os filhos Que o Senhor me deu Como dádivas Aleluia A hora da esposa Dizer Deus Eu preciso Ter tempo Para o Senhor Para encher A minha vida De paz Da paz Que excede Todo entendimento Que só o Senhor Tem para dar Verdade Porque afinal de contas Do que vai adiantar Você lutar Lutar E no final O foi que Jesus disse Jesus disse Do que adianta O homem ganhar O mundo inteiro E perder a sua alma Aleluia Que adianta isso Ele estava dizendo Por acaso O seu dinheiro Vai comprar Sua salvação Não Do que adianta Você passar A vida inteira Querendo só dinheiro Dinheiro Juntar dinheiro E no final Na sua velhice Todo o dinheiro Que você ganhou Não é suficiente Nem para cuidar Da sua saúde Não vai lhe proporcionar Momentos de alegrias Porque você não tem saúde Para desfrutar Daquilo que você trabalhou A vida inteira Para ganhar E o pior E se perder a salvação E se perder A comunhão com Deus Pense nisso Meu irmão Minha irmã Vamos orar agora Vamos orar a Deus Dizendo assim Pai Deus Deus tu és Deus santo Pai querido Deus amado A tua palavra Diz Deus Que o Senhor É rico Em misericórdia A tua palavra Diz Que a tua misericórdia Dura para sempre Deus É isso que diz A tua palavra E nós tomamos Posse Daquilo que está Escrito em tua palavra Garantindo a tua misericórdia Por isso nós queremos Pedir Senhor Solução para os problemas A tua palavra Diz O choro Pode durar uma noite Mas alegria Mas alegria Venham amanhecer E nós sabemos Que ouvindo esta mensagem Estão vidas Que se encontram Em aflição Vidas Que estão buscando Deus em ti Senhor A solução Dos seus problemas Vidas Pai querido Deus amado Que estão precisando Da tua intervenção Deus Oh Deus Da tua libertação Deus Nós pedimos Pai querido Deus amado Neste dia Nesta manhã Nesta hora Pedimos a tua intervenção Senhor Nas famílias Senhor Nos lares Senhor Nas vidas Senhor Quantas pessoas Amanheceram o dia Sozinhas Chorando de solidão Deus Quantos casais Foram dormir Brigados Deus Deixaram o sol Se pôr sobre a sua ira Mas a tua palavra Diz que tu és Deus que restaura Tu és Deus Que tira Senhor O que está Atrapalhando A vida dos casais E é isso Que nós queremos Te pedir Pai querido Visita o coração Do esposo Da esposa Senhor Desperta Nesses corações Amor De um para com o outro Compreensão Deus Que um cuide Do outro Com amor Como o Senhor Cuida de cada um De nós Deus Que a família Seja fortalecida Pelos laços De amizade De amor E de respeito Deus Que os nossos Filhos Senhor Consagrados A ti Andem nos seus Caminhos Blinda a nossa Casa Nossos filhinhos Cuida Senhor Dos nossos filhinhos Senhor Dos nossos netinhos Bisnetos Pai Cuida de toda Nossa casa Deus Nós pedimos Pai Porque sabemos Que o Senhor É rico em poder E misericórdia Clamamos Deus Por portas De emprego Aberta Tem famílias Deus Que estão Senhor Sem saber O que faz Com tantos Boletos Com tantos Financiamentos Com tantas Contas Para pagar Oh Deus Não deixe Os celeiros Ficarem vazios Supre As necessidades Encoraje O coração Do pai Desempregado Senhor Fala ao coração Dele Que a porta Está sendo aberta Senhor A mãe De família Deus Que está Sem saber O que faz Tu és O Deus Que dá Direção Ah Jesus As tuas Filhinhas Já de idade Avançada Tira as dores Tira Senhor As preocupações Senhor Que vivam Para a glória Do teu nome Pai querido Deus amado Que as famílias Sejam amparadas Pelo teu amor Pela tua misericórdia O nosso Clamo hoje É por isso Deus Para que haja Manifestação Do teu poder Em nossas vidas A tua palavra Diz que aqueles Que confiam em ti Renovarão as forças Renova a força Da vovozinha Senhor Renova a força Dos jovens Aqueles homens Que estão se sentindo Solitários Sozinhos No meio das suas lutas Deus Tu és Deus De providência Pai Oh Deus Nós confiamos em ti Porque sabemos Senhor Do teu coração Nós confiamos em ti Porque sabemos Que tu és Deus Dos montes Tu és Deus Dos vales Tu és Deus Sobre toda a terra O céu e a terra Obedece a tua voz Sim Eu peço Deus Pelas famílias Eu clamo Deus Pela união Das famílias Que as famílias Marchem unidas Que o desespero Deus Saia e dê lugar A esperança Senhor Que a enfermidade Saia e dê lugar A saúde Ao vigor físico Mental Senhor Aumenta a fé Do teu povo Torna o teu povo Abençoado Feliz Na tua presença Deus É isso que eu te peço Pai querido Deus amado E já agradeço Porque sei que o Senhor Está determinando A vitória Do teu povo Senhor Que vem dos altos céus Do teu trono De glória Que assim seja Deus Para a glória Do teu santo nome Amém Paisinho Amém Amém Glória a Deus Boa terça-feira Hoje é dia de fonte Dos que clamam Comigo e a missionária Karina Depois do pocinho de Jacó Quer beber mais? Beba dessa fonte Continue nesse canal É Compartilhe E outra coisa Deixa eu falar para vocês Eu queria pedir a vocês Ajude esse canal Que esse canal Leva a palavra de Deus Aos quatro cantos do mundo Nós transmitimos Em cinco plataformas digitais Compartilhe esse canal Coloque nos grupos Que você participa Por favor Em nome de Jesus Arranje novos inscritos Nós tivemos um crescimento No canal E dê uma paradinha Não pare Continue Porque a recompensa Vem de quem tem poder Para te recompensar Que é o nosso Deus Deus abençoe Fique na paz Fique na paz Até mais tarde No curto do lar Depois do curto do lar O pocinho Depois do pocinho Mais água da fonte Dos que clamam É sim Beijo no coração Deus abençoe a todos É tempo de vencer É tempo de amar Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Iis puto do mar